Um dos processos é para selecionar 984 pessoas para o cargo de agente censitário municipal, com salário de R$ 2.100,00 e agente censitário supervisor, com salário de R$ 1.700,00, ambos temporários. Para se candidatar é preciso ter ensino médio completo. As vagas estão distribuídas em 166 municípios goianos. Os agentes censitários são mensalistas, ou seja, recebem o salário fixo, conforme está no edital, e ele está encarregado de preparar a estrutura para o recenseador chegar. O outro processo é para preenchimento de 6.352 vagas de recenseador. O trabalho também é temporário e as vagas são para 246 municípios. Nesse caso, a exigência é o ensino fundamental completo e o salário é calculado por produção. O recenseador é aquele nosso agente que vai bater de porta em porta, de agosto a outubro, para buscar os dados da população. Mais de 1.500 vagas são só para a Goiânia. O tempo de trabalho é de 5 meses para agente e 3 para recenseador, podendo ser prorrogado. As inscrições só podem ser feitas no site do Sebrasp até o dia 24 de março. Além da remuneração, os aprovados ainda terão vale-refeição de R$ 458 e vale-transporte. A prova para agente censitário acontece no dia 17 de maio e a inscrição custa R$ 35,80. Já a prova de recenseador acontece em 24 de maio, com inscrição de R$ 23,61. Em 2010, Felipe tinha 19 anos e prestou um concurso temporário do IBGE como o de agora. Trabalhou 3 meses como recenseador e aprendeu na prática a importância do trabalho desenvolvido pelo Instituto. É uma renda boa. Para quem faz muito, ganha muito. Na época, se não me engano, eu consegui comprar a minha moto com o trabalho aqui no IBGE. Em 2016, veio a oportunidade de prestar um concurso definitivo. Hoje, é técnico em informações geográficas e estatísticas do IBGE em Goiás. Isso é um aprendizado muito grande. Você entra dentro da casa, você é recebido, as pessoas te recebem, as pessoas respondem as perguntas. E muitas perguntas que vão influenciar as políticas públicas, como saneamento básico, escolaridade.